Hoje ela tá demais, perdeu a cabeça, olha o que ela faz com sua rabeta Joga ela pra cima, joga ela pra baixo, joga ela pra cima, joga ela pra baixo Nunca tinha visto algo tão impressionante, abriu o snapgram pra fazer o bum bum merangue A sequência é repetida e o movimento é viciante A sequência é repetida e o movimento é viciante A sequência é repetida e o movimento é viciante A sequência é repetida e o movimento é viciante Matheusinho e RD na onda do bumerangue, vem com nós Hoje ela tá demais, perdeu a cabeça, olha o que ela faz com sua rabeta Joga ela pra cima, joga ela pra baixo, joga ela pra cima, joga ela pra baixo Nunca tinha visto algo tão impressionante, abriu o snapgram pra fazer o bum bum merangue Bum 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 merangue A sequência é repetida e o movimento é viciante A sequência é repetida e o movimento é viciante Bum 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 merangue A sequência é repetida e o movimento é viciante A sequência é repetida e o movimento é viciante A sequência é repetida e o movimento é viciante A sequência é repetida e o movimento é High muscle A sequência é repetida e o movimento é tributo